Ok, obrigado. Então, antes de eu passar para si, vou recitar também um poema para si. Tudo bem? Então, todos conhecem a irmã Aruna muito bem. Ela é uma blogger muito ativa. Tem vários livros escritos, oito, sobre o momento, sobre o tempo, o tempo de mudar, o tempo de alcançar as coisas. Portanto, ela tem essa mistura, ela está no conhecimento há quase 40 anos, então tem bem esse conhecimento entre o Oriente e o Ocidente. Então, nós não pudemos ter ela no passado, mas vamos ter agora, e o drama é uma coisa maravilhosa, e temos fé no drama, e nós dissemos, nós temos fé em si, então, ela está conosco e disse sempre sim para nós. Então, deixe-me apenas dizer uma palavra sobre ela antes, antes de sobre o poema sobre a fé. Ela é um instrumento de servir o Médio Oriente, e as palestras delas são palestras sobre a alma, um grande alimento. E ela faz com que nós possamos, então, ter formas de remover a besta que está entre nós. e aquilo que, pelo menos na vida, é o mínimo que nós podemos a fazer, é como se fosse trazer esse pão que vem do Oriente. e algumas, essa virtude bonita da fé, e eu fiz uma revisão das mules que temos na Brahma Kumaris, e há muitas delas que falam sobre a fé. E a fé é a fundação que nunca congela. Ela faz com que nós estejamos fortes sem nenhuma crise, e liberta-nos de qualquer engravidão, e ser liberto dessas correntes, porque eu encontrei na vida a fé como uma chave dourada. Então, eu não preciso manter essa conversa do por favor, por favor. E tudo isso e tudo vem através de uma pequena oportunidade, uma forma de eu enxergar, ou ver, e não sentir-me depois de uma forma pequena com as coisas que aconteçam. Então, muito obrigado mais uma vez, e agora é como assistir a Aruna. Muito obrigado, Manojibai. Obrigado a todos. Sim, estou no Cairo, no centro daqui. Está muito calor. Então, sim, vamos contemplar sobre a fé. Então, fé, aquilo que nós sabemos, nós podemos ver que a fé move montanhas, move montanhas. mas mesmo que você diga a palavra fé, é uma palavra poderosa, mesmo só dizê-la. é como uma imagem de coisas que podemos fazer, motivação, dedicação, perseverança. você acredita, ter uma crença, fé, que nós não precisamos estar dependentes, reconhecer outros. desenvolveram a confiança, e algumas vezes, aquela conferência Copp, acho que era das conversas inter-fés que aconteceram, e falou-se sobre conhecimento, fé, e a fé na alma. Então, a fé no conhecimento é um fato, é baseado em fatos, em informação, e a fé na alma. Nós podemos todos concordar que é utilizar os poderes espirituais, ser amoroso, ser cuidadoso, e como esse cuidar pode desenvolver a fé, vou falar nisso um bocadinho mais logo, a fé espiritual é não ter dúvidas, é tomar as responsabilidades, então, em essência, a fé espiritual tem muitas coisas, não é apenas uma palavra, quando eu digo, eu tenho fé em você, eu tenho respeito, você é poderoso, você é forte, você consegue, é vitorioso, portanto, quando você pensa que você usa as palavras fé nos outros, quais são os outros sinônimos sinônimos que acontecem quando nós dizemos isso, então, aquilo que eu estou a dizer é que é um tema muito poderoso, e eu sei que a Miriam, bem, ela falou sobre muitos aspectos, e é suposto eu falar um bocadinho de coisas diferentes, portanto, essa fé no tempo, fé no garmo, eu tenho, eu tenho muitas histórias para falar convosco, e através disso, vamos aprender juntos, mais sobre a fé, então, uma das histórias mais famosas da Índia, é a história de Mira, então, eles dizem que é cerca dos anos 500, era um místico poeta, era um devoto de Krishna, e agora, mas ela casou-se contra a sua vontade, com um príncipe, herdeiro, e o marido morreu depois de uma batalha, passados uns anos, e morreu também o seu sogro, e também o seu pai, e ela foi ficando sozinha, e todos os seus parentes, começaram a conspirar contra ela, e tentaram de muitas maneiras, assassiná-la, matá-la, mas ainda assim, ainda assim, ela tinha esse grande amor por Krishna, então, mesmo assim, eles tentaram envenená-la, seja se fosse no leite, o que é que seja, aquilo não podia afetá-la, mesmo que eles enviassem uma cobra, num cesto, e essa cobra se transformava numa guirlanda de flores, portanto, nada magoava, nada atingia, e era dito porque ela tinha tanto amor por Deus, que ela tinha essa proteção de Deus, essa mão de Deus, e então, uma é a fé, uma é a crença, de que ele irá nos proteger, e ele protege, e é uma história semelhante, que também vem de Bharati, na Índia, sobre os Pandavas, e sobre a guerra do Mahabharata, e todo o Mahabharata é muito grande, não vamos ir para isso, apenas a essência, a essência é que, Krishna não apanhava nenhuma arma, mas eu vou estar lá, e vou guiar vocês, conduzir a vossa carruagem, que disse a um dos Pandavas, a Jurnah, e os Kauravas, eram um exército gigantesco, dos reinos vizinhos, mas no final, quem venceram, foram os Pandavas, que tinham uma fé inquebrável, na missão deles, na vitória, em Krishna, e então, há muitas histórias, que eu disse hoje, e há uma outra história, no catolicismo, na tradição católica, e essa história é sobre, sobre os milagros, o milagre Luciano, isso aconteceu no século oitavo, numa cidade de Luciano, na Itália, e o que aconteceu é que, havia um monge, nesse caso, que, que não acreditava, na presença de Cristo, ele não acreditava, que Cristo, disse aquelas palavras, nessa comunhão, nessa congregação, daquela que era a última ceia, então, nesse caso, ele queria acreditar, mas ele não conseguia acreditar, então, o que aconteceu é que, quando ele encontrou-se, em comunhão, ele começou a partilhar, essas palavras, as mesmas palavras, que Cristo, também tinha mencionado, então, as palavras eram, que o pão, e o vinho, transformam-se em carne, e sangue, e conforme ele mencionou isso, literalmente, o pão, e o vinho, mudaram para carne, e sangue, e a igreja católica, clama que isso é, uma coisa autêntica, e então, é outra vez sobre, eu disse, ok, ele não acreditava, mas ele queria acreditar, e ele queria, uma prova, que fosse mostrado, que isso fosse verdade, e isso aconteceu, e outra história, muitos indianos, já podem ter ouvido isso, que é sobre o pandite, que estava sentado, à margem do rio, e dizia, você não precisa de um, de um, um barco, está a rama, você pode nadar, se acreditar em rama, e chegar do outro lado, e todos tinham tanta fé, nesse pandite, nesse, nesse padre, nesse monge, eles acreditavam, então, eles nadavam, e atravessavam, de uma forma fácil, sem problemas, e um dia, o que foi que aconteceu, há um incêndio, do lado dele, a floresta, começou a, a arder, com fogo, e as pessoas, do outro lado, começaram a dizer, então, basta dizer, o nome de rama, e nada, para esse lado, que vai atravessar, e ele próprio, não acreditava nessa história, ele não acreditava, nas suas próprias palavras, então, ele, eventualmente, morreu, então, aqueles que acreditavam, conseguiram cruzar, aqueles que não, afogaram-se, então, é muito bom, lembrar-se dessas histórias, a uma vila, decidiram, rezar, para que chovesse, então, reuniram-se, para rezar, e houve um pequeno rapaz, o que é que fez? E esse pequeno rapaz, trouxe um guarda-chuva, porque ele sentiu que, eu vou rezar, vai chover, e vou precisar de um guarda-chuva, um chapéu de chuva, então, quantos de nós, vivem com isso, com essa convicção, que quando nós, realmente, acreditamos, que vai funcionar, que Deus, vai fornecer, e eu também tenho isso, em histórias, pessoais, outra história, sobre uma escultura, sobre um escultor, ele, fazia esculturas, mas, essa arte, nessa vila, começou a morrer, portanto, as muitas, começaram a mudar, portanto, diziam para ele, esqueça isso, vamos embora, mas, ele fazia só esculturas, então, quando seu filho nasceu, ele começou, nos tempos livres, ensinar o filho, e ele disse ao filho, olha, filho, isso pode não ser, um negócio do momento, mas, um dia desses, alguém vai reconhecer, o nosso trabalho, e aí, ninguém vai poder, olhar para trás, então, ele foi o único, escultor, que ficou na cidade, e depois, tudo aquilo que ficou na cidade, foi todas as esculturas que ele fez, e um dia, veio um homem de negócios, e ele viu o trabalho dele, ele disse, oh meu Deus, isso é extraordinário, como é que você fez isso? e ele fez um acordo, com o escultor, e ele disse, você faz o trabalho, e eu vou vendê-las no exterior, e ele disse, ok, combinado, é um acordo, então, outra vez, a fé dele, a crença, e acho que muito nós já, experimentamos isso na vida, tanto não se preocupem, ter a paciência, a fé também significa ser paciente, ser perseverante, dedicar, dedicado, então, leva tempo, a fé, a fé também leva tempo para surgir, não é que de repente eu tenho uma fé, hoje, e acontece amanhã, não? Você pode dizer que a fé, está a ser cozinhada, e eu tenho apenas que ter um pensamento poderoso, que pode acontecer, e a coisa acontece, então, outra história sobre o Corão, eu partilhei isso nas minhas palestras, que diz que, eu partilhei o seu camelo, e depois, o resto, para Deus, não percebi bem a primeira parte, mas depois o resto, entregue para Deus, ah, faça o seu trabalho, e depois entregue para Deus, ou seja, primeiro, eu tenho que fazer o trabalho, depois entregar, eu posso entregar, o meu assento, a minha carruagem, e você faz com que as coisas aconteçam, não, a fé não é passiva, a fé é ativa, as pessoas pensam que a fé, é passiva, eu apenas preciso ter fé, eu preciso sentar-me aqui, com as minhas mãos juntas, e as coisas vão acontecer, não, eu preciso fazer com que elas aconteçam, então, é como se fosse uma colaboração com Deus, e quando eu estou comprometida, decidida, então, Deus também, vai atuar, Deus diz, ok, um passo que você dá, eu darei, cem, ou mil, na sua direção, então, Deus faz a parte dele, então, você fica inspirado, você começa, você inicia, então, Deus irá ajudá-lo, isso faz-me lembrar daquela história, que se calhar todos já ouviram, há um ângulo um bocadinho diferente, mas a história de um homem, que ele vai caçar, numa floresta, começa a chover, ele decide ficar num lugar, debaixo de umas pedras, e no dia a seguir, ele parou de chover, e tinha nevoeiro, e ele não reparou, que havia uma ribanceira, e ele caiu, e ele tentou sempre, enquanto caía, agarrar em algum ramo, então, sim, ele disse, Deus, ajude-me, ajude-me, e o que é que Deus disse? Há uma voz, do éter, e a voz disse, ok, larga o ramo, e ele disse, não, não, mas como é que eu posso confiar em si? Mas se você não largar o ramo, você nunca vai saber, então, largue os ramos, e ele disse não, então, o que aconteceu aqui, ele estava agarrado, ao ramo, e apareceu uma, uma coberta, uma cobra, e uma cobra, mordeu-lhe, e ele teve que largar, e quando ele caiu, ele caiu apenas, 50 centímetros, portanto, o ramo, estava apenas 50 centímetros, do solo, então, ele começou a correr, havia uma vila, e ele começou a correr, e as pessoas da vila, com sorte, viram, que ele tinha levado uma mordina, levaram ao hospital, e com muita fé, e ele disse, Deus estava a dizer, para largar o ramo, porque a cobra, estava a vir, portanto, em vez de eu acreditar nele, eu tentei salvar a minha vida, então, a moral dessa história, é que não há, é ter fé depois, se a coisa está a acontecer, adiar a fé, não vai funcionar, ok, eu posso ter aprendido a lição, mas, na próxima vez, eu tenho uma pré-fé, e não uma pós-fé, não é uma fé depois do evento, isso não é fé, então, a verdade, é revelada, a cena é revelada, o drama é revelado, e isso não é fé, você podia dizer, eu sabia, mas não, todos nós sabíamos, então, então, a fé está sempre antes do evento, a fé é enfrentar o desconhecido, é enfrentar as situações desconhecidas, e não saber o que é que vai acontecer, ok, vamos falar sobre aquilo que vai acontecer, outras coisas, uma história, de um homem que estava no deserto, e o que aconteceu foi que, ele tinha apenas uma garrafa de água, e ele estava a andar, e estava perdido, portanto, é fácil perder-se no deserto, e a água estava a acabar, e depois ele vê, como se fosse uma espécie, uma cabana distante, e ele começou, a caminhar, a caminhar em direção a essa cabana, e ele entrou nessa cabana, estava abandonada, há muito tempo, ninguém estava lá há muito tempo, mas ele ficou surpreso, ver, que havia uma bomba de água, e ele apenas precisava bombear a água, para a água surgir, e ele viu que estavam tudo lá, as conexões, mas assim como ele começou a bombear a água, não surgiu a água, então, ele começou a procurar, se havia algum interruptor, alguma coisa que ele tivesse, tinha que pressionar, e num canto, ele encontrou uma garrafa de água, e havia uma nota, nessa garrafa de água, e ele começou a abrir a água, e beber a água, antes de ler a água, ou a nota, e o papel dizia, por favor, use essa água, para a bomba, para ela funcionar, então, depois de ele ter feito isso, não esqueça de encher a garrafa outra vez, e agora, o que é que eu vou fazer, se você estivesse, nessa situação, você estava a morrer de sede, essa era a sua última gota de água, você vai, atirar, pôr aquela água dentro da bomba, ok, então, outra vez a fé, e ele disse, ok, eu vou colocar, confiar nessas palavras, confiar no processo, e ele atirou água, para dentro da bomba, e então, e a bomba então, começou a funcionar, começou a ver, umas burbulhas, ele continuou, a pressionar, e a água surgiu, diante do rosto dele, mas outra vez, o que é que nós faríamos, em tal situação, mais uma vez, terminar a história, ele colocou a água, outra vez, colocou no canto, e depois, ele escreveu, na nota, funciona, porque agora, foi provado, ele foi provado, portanto, ter a fé, funcionou, então, esse é o meu ponto também, muitas vezes, nós temos, vemos que a fé é testada, ela tem que ser testada, e quando ela é testada, nós podemos saber, se ela vai funcionar ou não, vamos ver o oposto da fé, é a dúvida, nós não devemos duvidar, porque se duvidamos, não é fé, e na realidade, outra questão, surge quando, falamos, isso é uma fé completa, é uma percentagem da fé, se você tiver 10% de fé, é fé, mas você tem que ter fé completa, eu vou deixar-vos com isso, ok, então, eu quero ouvir mais aos dias modernos, uma publicação, muitos de vocês, já devem ter ouvido falar de um Simon, não sei das quantas, se eu não percebi, Simon escreveu nos seus livros, num capítulo sobre fazer as coisas da forma correta, e essa história, depois vou dizer a moral, primeiro vou dizer a história, nessa história, havia um jogador, que estava a voar de Flórida, foi dos Estados Unidos, e o que aconteceu, aqui houve um incêndio, no cockpit do avião, e o piloto começou a falar, com os controladores de tráfego aéreo, e começaram a dizer, eu tenho que aterrar de emergência, e é claro que ele precisava, por causa do fumo, não conseguia ver, e agora a coisa é que, as regras de voo, eu não sabia disso, mas Simon explicou que, não pode sair, de determinados metros para cima, metros para baixo, porque cada um tem a sua zona de voo, então para aquilo funcionar, o que ele fez foi, havia exercícios militares, que estavam a fazer exercícios, então havia dois, havia um avião de passageiros, esse avião que estava com fumo, e havia mais dois aviões, dois aviões militares, e a torre de controle disse, isso foi a experiência dele, aqui foi dito que, esse avião vai descendo, cinco mil metros, então ele quebrou a lei, rompeu a lei, esse piloto desceu, e informou aos outros, que também estavam a voltar naquele lugar, isso é o que está a acontecer, o outro avião que está a descer, que está a chegar na vossa zona, então ele foi capaz de descer, o avião, de forma fácil, salvando, cento e tais pessoas, então a moral da história, é que, nós podemos saber, qual é a coisa certa a fazer, mas às vezes, nós também temos que falar, seguir a nossa intuição, e o que Simon disse, é muito interessante, porque ele disse que, nós colocamos as pessoas, nessas posições, que nós podemos confiar, nas pessoas, nós não podemos confiar, apenas na tecnologia, sempre, então, um ponto que eu quero, dizer é que, a fé tem a ver também, com as pessoas, eu não posso dizer, que tenho fé no meu computador, no meu telemóvel, da minha impressora, eu não vou usar fé, para isso, nessas coisas, eu uso fé, quando estou a referir-me, a pessoas, por quê? Porque nós confiamos, ou temos fé, que a pessoa, vai fazer a coisa certa, no momento certo, mesmo que isso signifique, infringir as leis, porque as pessoas, tem a alma, a tecnologia, o computador, apenas, eles fazem aquilo, que estão programados, a fazer, e então, nessa história, aquilo que está a dizer é, que nós temos de, acreditar nos outros, ativamente, e quando nós voamos, por exemplo, nós temos que confiar, no avião, no piloto, nas pessoas, nos engenheiros, que olharam pelo avião, todo o trabalho, que o avião tem que ter, não é, para voar, confiamos, nos controladores, aéreos, então, todos os passos, a confiança, naquilo que nós fazemos, então, de fato, em Hinde, nós dizemos, o que significa, que o mundo, gira, com esperança, sim, e tudo vai, vai, vai correr por si mesmo, portanto, o mundo roda por si mesmo, então, isso traz ao tema, de Deus, nós confiamos, nas pessoas, mas, mais do que nós pessoas, nós temos a confiança em Deus, porque há uma coisa, muito profunda, no interior, e que nós sabemos, que Deus, cuida, e nós confiamos, apenas, naquelas pessoas, que, cuidam de nós, e isso é uma coisa, muito profundo, nós não temos fé, em Satã, nós não temos fé, no diabo, nós não temos fé, em Havan, mas nós temos fé, em Deus, nós confiamos, nós confiamos, em Deus, e de fato, quando nós dizemos, que você tem fé, é óbvio, que está referindo-se a Deus, é sinônimo, você tem fé, você tem fé, em Deus, portanto, é feita a mesma coisa, porque a fé, é um sinônimo de Deus, então, há muitas histórias, e todos também terão, histórias pessoais, de ter fé em Deus, das coisas, que simplesmente, aconteceram, vocês partilharam, algumas histórias, mas antes, deixe-me, partilhar, que esse, esse, esse objetivo espiritual, é tipo, conectar com Deus, com fé, porque você não consegue, sem ter fé, você tem que ter fé, em si, que você, é muito mais, do que esse corpo, você não está, apenas limitado, a essa existência, e a esse corpo, a essa vestimenta, essas especialidades, há muito mais, do que isso, é muito mais poderoso, do que isso, e é por isso, que nós começamos, a utilizar o poder, do pensamento, para atrair, coisas na nossa vida, porque nós conseguimos, fazer com que as coisas, aconteçam, e é o mesmo, a nossa atenção, vai para onde, a energia flui, e quando a energia flui, as coisas crescem, então, quanto mais atenção, que nós damos, a algo, então, nós estamos a dar, a energia, mas nós, damos, essa energia, a não ser, que nós tenhamos, fé nisso, a não ser, que nós acreditamos, que isso pode acontecer, então, você tem que acreditar, é a questão, nesse caminho espiritual, é o que dizemos, você tem que acreditar, você tem que acreditar, que será uma melhor pessoa, que vai superar, as suas fraquezas, que vai ficar mais forte, você primeiro, tem que acreditar, e aceitar, essa crença, porque o resto, apenas é cura, mas a primeira coisa, que nós temos que fazer, é aceitar, não, isso é sobre outra coisa, alguém, pode ser, campeão de natação, ou que, possam ganhar, uma corrida, uma competição, uma promoção, mas nós, não acreditamos, que possa ser eu, então, é isso que eu estou a dizer, a fé, é sobre, auto respeito, tenha respeito, por si mesmo, tenha respeito, por aquilo, que você está a fazer, pelas suas escolhas, você não faz escolhas, desrespeitosas, se você não respeitar a si mesmo, acho que foi isso que ela disse, portanto, é algo que eu tenho que fazer, é isso que eu preciso fazer, então, eu quero partilhar com você, algumas histórias, do fundador da Brahma Kumaris, Brahma Baba, e também, nos anos 50 e 60, foram, um percurso muito difícil, todo o dinheiro foi esgotado, não havia tantos meios, para prosseguirem, seguirem, e as nossas cênios, deixaram muitas histórias, dessa altura, desse momento, e particularmente, histórias de fé, então, você pode imaginar, 250, 300 pessoas, vivendo num, num campo, num lugar, e ninguém sabe, o que é que vai haver, no pequeno almoço, não havia nada na cozinha, não havia vegetais, arroz, farinha, nada, tudo tinha sido utilizado, e de uma maneira, Brahma Baba, era o responsável, porque todos, confiavam nele, acreditavam nele, nas decisões que ele tomava, mas ele, ele era completamente despreocupado, então, e no pequeno almoço, de manhã, o que é que vamos fazer? Ok, vamos dar um grande passeio, vamos fazer um exercício extra, hoje, e ele dava um grande passeio, pela floresta, e começavam a comer, as vagas, as árvores, os frutos, que cresciam ao redor, e quando eles regressavam, havia um cheque, que tinha vindo, às 11 da manhã, pelo correio, e Baba disse ao irmão sênior, Vichokishorbal, pegue esse dinheiro, e vá ao mercado, e traga algo, e nenhum dos estudantes novos, sabiam que havia um problema, portanto, ok, ele apenas nos levou à montanha, isso é uma fé, não é? Então, há outra história como essa, que, houve, umas irmãs, no almoço, e nesse momento, todos almoçavam, todos no mesmo, no mesmo, no mesmo edifício, ou seja, não havia mesas, todos sentavam-se no chão, e o que acontecia, era que, Baba estava lá, as irmãs sênior, estavam lá, e a uma certa distância, Baba conseguia vir à irmã, que estava a servir a sopa, e ela estava a dizer a todas, não repita, não repita o prato, em outras palavras, você não pode repetir, ter um segundo prato hoje, e a coisa era que, uma das mulheres, não tinha dentes, então, como ela não podia comer, o chapate, ela comia mais, as lentilhas, então, Baba foi ao seu quarto, então, o que é que aconteceu, e foi extraordinário, ele estava no seu quarto, a meditar, estava em meditação profunda, então, depois de algum tempo, depois de algum tempo, houve uma irmã, que foi lá, e disse, Baba, estamos à espera, para almoçar, então, Baba disse, Baba, eu estou a falar com Deus, que é a responsabilidade dele, e ele tem que fornecer, então, outra vez, 200% de fé, ele tem que fazer algo, então, depois de algum tempo, eles vieram, comeram, e em uma hora, veio, se não tiver dinheiro, foi uma espécie de uma carruagem, não percebi, e houve uma irmã, que disse, que não há nada aqui, por que é que você veio aqui, e ele disse, ah, eu tenho que vir cá, dar isto, entregar isto, e ele perguntou, o que é isso, e ele disse, são lentilhas, eram sacos de lentilhas, que estavam na sua carroça, isso carroça, ok, então, houve uma cícer, que foi a correr, e disse, baba, chegou uma pessoa, que veio trazer lentilhas, então, aquela senhora, aquela irmã, pôde comer lentilhas, então, depois, no jantar, baba, partilhou essa história, portanto, essa pessoa, partilhou com baba, eu não sabia o que ia fazer, eu estava aí para o mercado, para vender essas lentilhas, e algo dentro de mim, dizia, que eu devia vir cá, e entregar essas lentilhas aqui, e aqui estou eu, e trouxe essas lentilhas para si, e todos ficaram muito surpreendidos, e como Deus, nós sabemos, nós acreditamos, que a intervenção de Deus, a intervenção divina, inspirou alguém, para ajudá-los, e a outra história, outra vez, que Brahma Baba, queria dar, a jolabi, acho que o que é a jolabi, acho que é um, sim, é um doce que é frito, e não havia, porque esse doce é feito, em ocasiões especiais, jolabi, jolabi, acho que é jolabi, que começamos a falar, então, Baba disse, que depois, no jantar, ia dar jolabi, para todos, e estavam todos, assim, então, mas como é que vai acontecer, se não há ingredientes, então, quando foi às onze da manhã, surgiu, os ingredientes, e todos comeram, e a Dadijan, que também tem histórias, e nos anos recentes, ela foi administradora, da Brahma Komaris, eu tive a fortuna, de falar com ela, e da Dadijan, que, eu lembro, quando, no Globo Cooperation House, eles disseram, que o projeto, era um de dois milhões de libras, e nós não tínhamos o dinheiro, eu nem sei, se nós tínhamos, 100 mil libras, mas então, todos foram, avisados, para, não temos que, destruir esse edifício, ou seja, ter essa fundação, é preciso de muito mais dinheiro, do que eles pensavam, então, que Haddad, tinha que pagar um cheque, de alguma maneira, o dinheiro surgia na conta bancária, eu não vivi com o Brahma Baba, mas com a Dadijan, que sim, eu trabalhava nos escritórios, eu lembro-me disso, havia o dinheiro suficiente, para pagar, a empresa de construção, eu acho, eu acho que era de três em três meses, tínhamos que dar um cheque, e foi assim que, a Globo Corporation House, foi construída, e depois, o Diamond House, e aquilo que eu quero dizer, é quando nós confiamos, quando nós acreditamos, há uma energia muito positiva, há uma energia, de uma mente positiva, como é que é o estado, de uma mente que não acredita, mas apenas acreditar, nos relacionamentos com Haddad, ela acreditava em mim, ela acreditava em mim, eu não acreditava em mim, que podia viajar, que podia falar, diante das pessoas, honestamente, eu estava confortável, com uma vida calma, mas ela teve sempre, a encorajar-me, a puxar-me, a insistir, e uma vez, ela dizia rapidamente, olha, vai lá e faça isso, e uma vez, em Istambul, quando estava a viver lá, de vez em quando, não há muito o que está a acontecer, ela escreveu, e ela diz, por que você não escreve? Mas escrever o quê? Escreva artigos, disse ela, e envie para revistas? Ok, disse eu, e então, eu pensei sobre isso, e depois eu comecei a escrever, e ela plantou esse pensamento, e eu ainda não penso que sou uma escritora, mas eu faço, porque eu aprecio, essa jornada, as minhas ideias, que surgem, então muitas coisas são assim, não é que tenhamos que fazer algumas coisas, mas apenas acreditar, é ter fé que as coisas acontecem, e é isso que eu quero chegar ao karma, e eu acredito que nós temos que confiar, no nosso karma, e eu tenho que ver uma espécie, uma espécie, uma espécie de uma epifania esta manhã, na meditação de hoje de manhã, e verdadeiramente, minha experiência também, eu realizei que, o único momento que nós somos, que não temos medo, é quando nós sabemos que fazemos bom karma, se há qualquer karma negativo, que nós fizemos, se dermos um bocadinho de tristeza para alguém, sim, vai haver medo, mas se eu souber, que o meu coração está limpo, meu coração está limpo, minha mente está limpa, eu tenho os melhores pensamentos que posso, então eu posso ter uma fé no meu karma, no seu karma, e não é preciso ter medo, o medo surge por causa da culpa, se não há pecado, não há culpa, e então, ter fé no seu karma, em cada passo, e apenas voe a fazer o melhor, tente apenas escolher o melhor, nós podemos ser bons para as pessoas, ser bondosos para as pessoas, podemos ser mais amorosos, pode ser sempre mais, haver um extra, quando nós somos, e o karma é como um merangue, ele vai retornar, aquilo que eu enviei, ele vai retornar, vai regressar, então confiar que Deus está no seu lado, Deus está ao seu lado, e nós podemos fazer, tem mais uma história, depois meditação, então a história das pegadas, há uma pegada, há uma pessoa que está a andar, para a sua vida, através da vida, e o que acontece é que, quando ele morre, é mostrado no ecrã, a sua vida, e ele nota, repara, que mesmo quando esteve, nos momentos mais difíceis, Deus tinha abandonado ele, porque, ele só via apenas, uma marca de pegadas, e era como se ele estivesse, a trabalhar sozinho, naqueles momentos mais difíceis, mas então, quando ele confrontou-se com Deus, e disse, Deus, você deixou-me, abandonou-me, durante esses momentos, Deus disse, não, foi nesses momentos, que eu, carreguei você, que Deus está a olhar por si, que não há uma conspiração contra si, o drama, o drama significa, vida, eventos, situações, todos estão, para tentar ajudá-lo, para ter uma vida boa, apenas confie nesse processo, e não crie inimigos, cria apenas amigos, não sei se agora fazemos meditação, ou perguntas, obrigado, eu não creio que haja muitas perguntas, porque, gostei muito desse, desse potencial, de contar muitas histórias, foi muito bom, eu não vejo nenhumas perguntas, não bate-papo, mas uma pergunta, qual é a diferença, entre fé e confiança, ou é quase a mesma coisa? eu acho que é quase a mesma coisa, como eu disse, talvez a fé seja mais, verdadeiramente do coração, e a confiança da cabeça, confiar, eu preciso de mais uns, que é os fatos, viver uns fatos, eu confio, eu tenho essas especialidades, e acredito que você possa fazer, e a fé é mais sobre a intuição, não tem a ver com estatísticas, e coisas assim, portanto, eu vejo essa ligeira diferença, mas nós usamos isso, de uma forma, que vamos alternando, e eu então, peço para a irmã Cláudia, fazer os agradecimentos, hoje nós temos conosco, o doutor Achok Meta, eu acho que ele está em Montabu, Om Shanti, bom dia daqui, talvez boa tarde, ou boa noite para si, e eu estou muito contente, que seja aqui conosco hoje, mesmo nesse tempo, prima-feira, que as flores estão a surgir, a abrir, e eu até pensei em cortar algumas flores, e hoje não quis cortar as flores, portanto, apenas sinta, você está dizendo, na sua rua, não é? Elas estão crescendo na sua rua, eu não percebi qual é a flor que ela está a referir, portanto, eu não consegui perceber bem a história, mas é para ela sentir essas flores, em vez de vê-la, e foi um prazer ter estado consigo, muito obrigado, muito obrigado, e estava a ver que aí, já é um verão, obrigado, Cláudia, e quem não conhece a Aruna, ela começou, o serviço foi em Vancouver, é como se ela regressasse ao sítio onde ela começou, era muito jovem nessa altura, e rapidamente queria partilhar o ecrã para alguns anúncios, e depois vamos meditar sobre a fé com a Aruna, então, o produto da fé, o que é que temos quando temos fé no intelecto? É despreocupado, portanto, o próximo encontro é sobre ser despreocupado, e eu tenho fé no drama, portanto, então, nós temos uma sênior a dar uma palestra, e assiste a Mourin Chen, de Melbourne, acho que esse foi o nome que a Jane deu a ela, e ela é da Austrália, eu não percebi qual foi o nome que ele falou, e depois a seguir vamos ter o workshop, com a Cícero Wadi, de Miami, e como vocês todos já sabem, amanhã temos o terceiro poder, é o poder de tolerar, e coincide com o festival, Niv-Hatri, acho que é assim que se diz, portanto, é celebrado essa primavera-verão, Niv-Hatri, acho eu, não vou dizer os de ter, mas esse papel da tolerância, o poder da tolerância, tem a ver com esse festival, que é uma grande coincidência, nós não planeamos que isso acontecesse, portanto, o plano divide, agradecemos a ele, então, esse é o nosso calendário elegante, vocês podem receber também esse calendário, através do e-mail, e no PowerPoint, nós também vamos enviar, e ter esse sumário também, das histórias da, que a Aruna partilhou hoje, portanto, se quiserem, partilhem os vossos e-mails, escrevam no seu e-mail, no bate-papo, e nós depois enviamos, todos esses workshops são gravados, e estão nesses, nesse site, vou partilhar, vou interromper a partilha, e agora consigo a Aruna, para a meditação final, então vamos colocar uma música suave, de fundo, ok, sentem-se confortavelmente, descruzem as pernas, sentem direitinho, então fiquem apenas confortáveis, onde estão sentados, e nesses momentos, de mim mesmo, para dar esta, reforçar a minha fé, então deixe-me começar, pelo eu, eu começo com, o meu amor, eu amo, apenas quem eu sou, as minhas forças, e as minhas fraquezas, eu não tento ser, como outra pessoa, eu não comparo, eu apenas, fico focado, em mim mesmo, então, na minha mente, eu olho, eu olho, para mim, eu olho, para a qualidade, dos meus pensamentos, e eu olho, para os sentimentos, do coração, e eu olho, para as minhas, ações divinas, e ao longo desses três, pensamentos, e ações, eu crio uma personalidade, eu escolho, eu escolho, eu escolho, criar, os melhores pensamentos, os pensamentos positivos, pensamentos poderosos, e eu escolho, falar, apenas, palavras doces, diga isso, assim mesmo, eu escolho, falar, palavras doces, ter pensamentos puros, e ações elevadas, ações divinas, então, eu posso ter fé, em mim mesmo, então, apenas visualize, a sua mente, enquanto um ser poderoso, que agora, está a apalhar, essa luz, onde quer que você vá, você está a espalhar, essa luz, e continue a ver a sua luz, e ter essa fé em si, e agora que eu tenho fé em mim, na vida, e no drama, eu tenho fé, nessa órbita da minha vida, ou seja, em tudo aquilo que me rodeia, todos, todos, todos têm, um lugar perfeito, na minha vida, o guião, é perfeito, e eu aprendo, eu cresço, eu expando, e torno-me forte, e porque eu vejo o meu crescimento, eu vejo a minha evolução, eu tenho fé, no drama, e agora, eu regresso, lá para cima, a fé em si, a fé em Deus, em fé em Allah, e eu consigo sentir, esse chuveiro de luz, de proteção, visualiza, essa fonte de luz, e a fé em Deus, e eu tenho absoluta fé em tudo, e tenho uma fé absoluta, e Deus está ao meu lado, a guiar-me, a nutrir-me, e fico nesta calma e paz, neste eu interior, nesta paz e calma, Aum-Shantim, significa, significa, eu sou, e chante, significa paz, eu sou, um ser de paz, muito obrigado, muito obrigado, sr. Aruna, obrigado, vamos tirar uma rápida fotografia, se quiser, se quiser, podem abrir as vossas câmeras, agora, agora, agora é consigo, não se será, nós vamos ouvir, agora sim, então, quem quer estar na fotografia, tem de abrir o vídeo, se tiver algum desconforto, ou não quiser, tudo bem, pode ficar com ele fechado, e se abrir a câmera, vai ficar na fotografia, só ver que quase todos, sim, obrigado, deixe-me tirar outra, ok, obrigado, 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 sr. Aruna, obrigado a todos, obrigado, obrigado, Manojibai, obrigado, thank you, Baba, Aum-Shantim.